Fala galera, beleza? Você está no GamerPro e estamos aqui com mais um jogo aqui no nosso canal, rapaziada. Um novo game pra gente jogar e testar aqui. É o Magic Games Tycoon 2, galera. Você não conhece esse jogo aqui? Esse jogo você cria o seu próprio estúdio de desenvolvimento de games. Pra quem jogou aí já Game Dev, o próprio Magic Games Tycoon 2, teve outros também já lançados aí 3D. Mas, guys, esse jogo aqui é muito bom, ele lembra muito, ele é muito semelhante ao Game Dev e dá aquela nostalgia de você jogar ele. Então vem comigo aqui e já deixa aquele like, se inscreve no canal se for novo e vamos criar a nossa empresa começando na nossa garagem, galera. Então vamos lá. Novo jogo, a nossa empresa vai se... Eu estava pensando em chamar Coco Games, galera. Mas... Eu acho que eu vou mudar por causa do ícone da empresa, eles estão vindo da EA Export. TG Games. Mas não, vai ser a... A bosta Games, galera. Sede da empresa, vai, vamos, mano. Como não tem Brasil, a gente vai desenvolver ele nos Estados Unidos mesmo. Nível de dificuldade médio. Ano inicial, 1976. Velocidade do jogo normal. Número de competidores, guys. 71. Opa, vamos voltar, mano. Volta, volta, volta. Volta aqui, vamos escolher aqui o nosso ícone aqui, ó, da Bosta Star... Bosta Star... Não, Bosta Star Games. Bosta Star Games. Pronto, Bosta Star Games, guys. Aqui o nosso boneco, já deixei semi-pronto aqui. Vamos lá, cabelo, barba, bigode, cor da pele, mano. Eu sou tão... Eu sou tão negão, né, velho? Vamos deixar assim mesmo. Essa camisa aí tá muito feia, cara. Essa camisa tá muito feia, mano. Cor do cabelo, amarelo, mano. Não. O cabelo pode ser assim. Cor da camisa, cor da calça. Tá parecendo calça de presidiário, não. Cor extra. Ixi, é o cinto do cara. A gente tem pontos de habilidade. Vamos dividir eles aqui. Vamos colocar no design de jogo, galera. 10 a mais, programação 5 a mais, design 5. Música, não. Teste de game, a gente coloca mais pra construir mais rápido o game. Hardware, engenharia e pesquisa. Ainda tem 10 pontos, guys. Vamos colocar, então, em design e programação. Pra gente ficar fera. Aqui a gente pode escolher 5 habilidades do boneco, ó. Designs foram... Design estrela. Qual que é esse aqui? CEO. É, a gente é o CEO, então. Beleza. E nego esgotar. Funcionários não precisam de pausas. Mano, isso é muito bom. Ferro. Esses funcionários não vão ao banheiro durante o horário de trabalho. Mano, isso não vai ser muito bom, não, hein. Liderança. Funcionário com forte habilidade e liderança dá um bônus destacado como um desenvolvedor-chefe. Isso é bom. Polivalente. Os funcionários secundários... Não, 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 não. Deixa eu ver isso aqui. Funcionários organizados não fazem sujeira e lixo. Puts, véi. Eita, aquele de não ir ao banheiro, véi. Esse daqui, eu vou trocar por esse aqui. Tô a fim de ficar limpando o lixo dos caras, não. Tá, vai ter o tutorial. Vai estar ensinando aqui o básico, como andar, como mexer na câmera. Os botões, infelizmente, não consigo trocar eles, senão eu já tinha trocado aqui algumas coisas. Só espaço para não sei o que lá, chefe. Beleza. A gente vai pulando aqui, ó, o tutorial. Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer, guys, é vender o nosso carro. A gente vai... A gente não vai precisar do carro agora, mano. Certo? Novo competidor panda. Nossa, mas já? Beleza. Agora a gente vai desenvolver aqui. Vamos fazer aqui a nossa salinha. Eu tinha feito o teste com sala pequena. A gente vai tentar uma sala um pouquinho maior. Está faltando a porta. Com certeza está faltando a porta. Vamos colocar a porta aqui. Vamos colocar a janelinha aqui. Gostei, musiquinha. Tá. Beleza. Ok. Agora vamos comprar aqui as nossas estações de trabalho, guys. Vamos lá. Uma. Duas. Beleza. Dá para ir três. Dá para ir três, guys. Ó, dá para colocar três. Então vai ser três, mano. Se dá para colocar três, vai ser três. Beleza. Vamos comprar um armário aqui. Vamos virar a câmera, cara. A câmera no X e no Y, mano. Não podia eu melhorar isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Armário. Se eu colocar o armário aqui, não vai dar para colocar mais nada. Quer ver? Nem o próprio armário não dá para colocar aqui. Mas tudo bem. Falta comprar coisas. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Desenvolvimento. Armário. Vamos colocar uma televisão para os caras, mano. Colocar uma televisãozinha aqui, né, mano. Notícias do Coronga. Beleza. Uma televisãozinha ali para os caras. Lixeira, velho. Será que é lixeira? Dá para comprar? Nossa, o que eu estou fazendo? Vamos lá. Será que dá para colocar aqui atrás? Dá, guys. Beleza. Duas lixeiras aí para vocês. Um bebedouro para evitar de vocês saírem muito da sala. Ih, saiu caramba. Vamos lá. Vamos girar tudo aqui. Gira, gira, gira. Cara, esse bebedouro... Ah, tá. Pô, esse bebedouro não tem frente, mano. Coloca ele ali na... Tá, tudo bem. Mais um bebedouro. Armário de remédio para não ter desculpinha. Ai, estou com dorzinha de cabeça. Vai lá na sala de remédio. Sala de remédio, caramba. Vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo, ó. Remédiozinho. Aquecedor. Certo. Um relógio para programação aí sair na hora. Nossa, coloquei para o lado de fora. Vou colocar um para o lado de dentro também. Dinheiro a gente tem ali 421 mil, guys. Aqui é tudo decoração. A gente vai decorando aos poucos, né? Vou colocar esse tapete bonito aqui. Beleza. Nossa sala de desenvolvimento está pronta já. Já vamos pegar o boneco. Cadê o boneco, mano? Meu irmão. Esse sou eu. Vai lá, mano. Escolhe aí. Senta no meio para ficar... Nossa, dormindo, velho. Vamos lá. Desenvolver um jogo, galera. A gente precisa fazer o banheiro ainda, tá? E a sala de descanso. Mas vamos colocar para fazer um jogo aqui. Qual o nome do jogo? Vamos começar com um dos jogos mais velhos que existem, mano. Que é o Pong. Design Chef Prozão. Tipo de jogo padrão. A gente só tem isso aqui. Tamanho do jogo. Só tem um tamanho também. Grupo Alvos Crianças. Vou colocar todos. Que vai ser um jogo para todos. Só tem isso aqui de habilidade. Gênero principal. Troca o principal. Matemática. Detetives e táxis. Que bacana. Vou pegar táxis, cara. Pong não tem nada a ver com táxis, mas... Beleza. Ele está falando... Ai, caraca. Eu vou ter que mexer na interface do game, hein, guys. Está comendo legal aqui agora. Agora ferrou de vez. Deixa eu dar um voltar aqui. Tamanho da interface, mano. Está... Está comendo ali. Beleza. Mas vamos lá. Vamos voltar para o jogo. Ainda bem que ele salva algumas coisas, né? No jogo. Habilidade, táxi e tal. Beleza. Vamos para o próximo. Plataforma principal. Byte 1. Ele tem 91% do mercado. A outra tem 8 e pouco. Então é nesse aqui mesmo que a gente vai lançar. Comprar devskits. A gente compra desenvolvimento. Coisas novas para os games. Não está disponível ainda. Aqui é a engine, né? Já está tudo selecionado aqui. Só tem a engine. Não tem como fazer nada. Aqui, ó. Prioridade do design, cara. Eu quero que priorize bastante no visual. Opa, não. Espera aí. Tem a jogabilidade. Então vamos... Só jogar um pouquinho aqui. Duração do jogo um pouquinho maior. Conteúdo ou atmosfera? Atmosfera, para o cara ficar bem envolvido com o jogo. Jogador iniciante e jogador casual, cara. Um jogo praticamente assim bastante fácil. E viciante. Jogabilidade, gráfico e som. Vou diminuir o som aqui bastante. Vou focar em gráfico, em jogabilidade e novas tecnologias. Passou. Todas as línguas. Aqui você pode ativar as línguas que você quer e que você não quer que sejam desenvolvidas para os jogos. Para o jogo, né? Você seleciona aí todas. Aqui as funções. Ele vai exigir algumas funções como pausar o suporte para teclado e mouse. Beleza. Aqui esse recurso a gente ainda não tem nada para comprar mais aqui. O jogo vai custar, galera, 58 mil. Pronto. Prozão já está desenvolvendo ali. Enquanto Prozão está desenvolvendo, vamos contratar uma pessoa aqui rapidão. Deixa eu ver aqui. Alexandre Balbo. Market, suporte, design gráfico, hardware e tecnologia. Hardware e engenharia. Isso aqui é top, hein? Mas eu vou de design gráfico por enquanto. Vamos tentar contratar essa aqui. Aina Schreger. Ó, sua mesa vai ser aqui, minha querida. Vai trabalhar. Beleza. Como eu ia dizendo, vamos desenvolver, ó. Vamos fazer aqui o banheiro. Precisa um banheiro. Se pegar ali, não sei se tem problemas. Não sei se tem problema pegar a porta, guys. Não sei. Está faltando uma porta. Não sei. A porta da garagem ali e tal. É um banheiro improvisado. Não, não sei se janela aqui vai ficar legal, mas... Foi com a janelinha. Vamos lá. Aqui o próprio banheiro. Vixe Maria, rapaz. Se der para colocar dois, vai ser muito, hein? Vai ser só um mesmo por enquanto. Depois a gente pode aumentar ele. Meu Deus, guys. Vamos mudar aqui. Vamos rodar. A pia. Rapaz, que dificuldade, mano. O banheiro, não. O banheiro, não. Secador de mão. Ixi, mano do céu. Estou vendo que teremos dificuldades aqui nesse banheiro para fazer, ó. Secador de mão vai ficar do outro lado de cá. Caraca, velho. Não tem como colocar por aqui. Vamos mudar aqui. Tentar colocar aqui do lado. Não vai aceitar. Não aceita. Beleza. Vai ser ali mesmo. Essa janela. Eu fui colocar janela, né, mano? Fui colocar janela, dancei, mano. Vamos lá. Vamos ver. Tem aqui como remodelar. Renomear. Atualizar. Atualizar. Redesenhar. Janela ali, mano. Cara. Vai ficar assim por enquanto mesmo. Vamos lá. Secador de mão. Que dificuldade para colocar o secador de mão. Armário de remédio. Aquecedor no banheiro. Não há necessidade de lixo, velho. Lixo aqui. É um banheiro. Mano, que banheiro bem zoado para a nossa empresa, né? Mas beleza. Ali eles já estão desenvolvendo bem o game. Tem um bug. Estou vendo que tem um bug ali. Aquele ícone vermelho ali. É um bug. Certo? Vários bugs ali sendo descobertos. O banheiro está aqui. Vamos lá. Sala. Pesquisa. Descanso. A gente vai precisar de uma salinha de descanso, galera. Está muito feia a nossa sede, mano. Na moral mesmo. Bem apertada a nossa sede. Mas vai ser assim mesmo. Vamos lá. Esse negócio da janela aqui que atrapalha. Beleza. Sede aqui. A gente vai colocar cadeiras de descanso. A gente tem duzentos e poucos mil aí. Duas cadeiras de descanso. Uma geladeira. A galera pegar o lanchinho. Do outro lado aqui a gente consegue colocar um bebedouro também. Uma lixeira ali no canto. Certo? Do outro lado da sala. A gente coloca aqui uns games aqui. Uma televisão. E até uma bateria, guys. Vamos colocar um arcade aqui. Um segundo aqui. Um de cada, cara. Para não reclamar que não tem diversão nesse... Quem não gosta de arcade aqui, joga a máquina de dardos. Vamos virar ela. Colocar ela aqui do lado da geladeira. Não é uma sala de descanso ou uma sala de bagunça, né? Ah, não. Bateria não. Bateria os caras vão fazer muito barulho. Televisão mild. Galera, televisão mild. Porque a cota de dinheiro que foi mandada aí já não é das melhores, tá bom? Vamos focar agora, guys. No desenvolvimento dos jogos. Não tem que reclamar mais. Ai, ai. É, clique no botão da sala de desenvolvimento e desenvolver um jogo. Já fiz isso, pô. Já estou desenvolvendo. Inclusive, já estou indo procurar. Opa. Desculpa. Ó, eles estão terminando o game ali. Mas vamos procurar mais um funcionário no mercado de funcionários aqui. É marketing e suporte. Marketing e suporte. Técnico. É hardware e engenharia. Design de som. Não vou contratar esse cara aqui. Certo. Nova linha de pesquisa. Opa, nosso jogo ficou pronto, galera. Só que tem 12 bugs. Daí a gente pode continuar o desenvolvimento. Eles vão tirando os bugs. Então, como eu quero uma excelência da nossa empresa Boss Star Games, a gente vai continuar o desenvolvimento para tirar os bugs. Quando tirar os bugs, a gente procura uma publisher. Para publicar o nosso jogo para ser vendido. A nossa renda está ali. Nossa renda. Nosso dinheiro está em 197 mil. A gente não pode brincar com isso aí, não. Porque senão a gente vai for ali, cara. Mano, vamos lá, gente. Os bugs, cara. Priorizem os bugs. Pô, olha lá. Enquanto isso, os caras já publicaram o jogo. Todos os concorrentes ali, ó. Publicaram. A gente não tem nenhum fã. Que é os fãs divididos a cor do gênero favorito. Até agora não temos nenhum fã, velho. A gente tem nove bugs. Bora, gente. Vamos adiantar o game aqui, guys. Pony publicou o Mr. Priller. Bom, beleza. Bota cinco, mano. Quatro bugs. Eu não vou lançar um jogo. Já esperei até agora. Eu vou ser paciente, cara. Ó, um bug só. Somente um bug. Pum, beleza. Daí você vem aqui. Concluir o desenvolvimento. Ó, a gente não tem nenhum bug. Vamos procurar uma publicar. A gente tem a Epic e tem a Midway. Vamos na Epic, né, guys. Os caras pagam oito. A Midway paga nove. Mas a força de mercado é apenas 15. Desse aqui é 40, cara. Então, a gente vai na Epic. Certo? Vai vir aí, ó. Beleza. Ó, Pong recebeu a classificação de 12, mano. Idade 12. Eu tinha colocado todos os públicos, velho. Nossa, gente. Jogabilidade 42%. Grave 48%. São 36. Controle 53. Que merda, hein. Vamos ver o que acontece aí com as vendas, né. A gente tá com prejuízo do momento. De 94 mil. Vamos desenvolver o próximo jogo, guys. Vamos aqui. É, novo jogo. A gente ainda não tem como fazer um engine, certo? A gente vai criar o novo jogo que vai ser qual? O PTA. A GTA? Ah, nome aleatório, não. Prozão. Aqui, eu sou o prozão. Design. Pode deixar que eu faço aqui. Tipo de jogo. Padrão. Só tem esse. Tamanho do jogo. Só tem um. Grupo ativo. Crianças. Vou colocar todos de novo. Gênero principal. Habilidade. Tópico. Vai ser detetives. Matemática, cara. Que jogo? Quem que é jogo de matemática? A Byte. Continuamos na Byte. Ó, Dev Kits ainda não foram liberados. Os gráficos ainda continuaram a mesma porcaria. A gente vai focar aqui agora um pouco mais em jogabilidade no próximo jogo. Um pouquinho mais na história. Conteúdo nesse aqui. Jogo pra jogador iniciante. Um jogo médio agora. Aqui eu não vou mexer em nada. Aqui também não. As duas funções ativas. E vamos pro próximo jogo, véi. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Nosso jogo, cara. Por enquanto... A gente teve duas críticas positivas e duas negativas, mano. Por enquanto, ó. Em vendas, a gente tá com prejuízo de 91 mil, véi. Vendemos só 276, por enquanto. Nenhum fã ainda, cara. Nenhum fã ainda, véi. Para ajustar a velocidade, beleza. Beleza. Nosso jogo PTA está ficando pronto. Estamos com 12 bugs. Vamos continuar o desenvolvimento deles. E o nosso outro jogo lá, cara. Tá um fracasso, guys. Meu Deus. Preocupado. Preocupado em falir já logo de cara, véi. Não, começou a vender nosso jogo, hein, guys. Terminando esse jogo aqui, a gente lança, sei lá, uma DLC ou uma continuação para o Pong. Que ainda está no prejuízo, hein. Está no prejuízo enorme, véi. Vou tentar fazer que nem a EA, né, mano. Lançar o jogo cheio de bug e tentar corrigir depois ou lançar DLCs. A EA faz isso, né, Prozinha? A EA... Ou então a EA pega e pica o jogo inteirinho e fica vendendo pedacinhos, mano. Mas se você quiser passar para a próxima fase, você vai ter que comprar. Beleza, galera. Vamos lá, vamos. Ai, caraca. Me emocionei agora, mano. Vamos lá, mano. Mudança de plataforma, não. Vamos lá, concluir. Vamos publicar o jogo. Não! Não, não é continuar o desenvolvimento. É concluir o desenvolvimento, meu. Procurar para o Bleacher. Mano, vamos na middle aí, não. Vamos continuar na Epic. Vamos continuar na Epic. Porque é parceiro nosso. Recebeu zero. Nossa, beleza. Nossa, o jogo, cara, está sendo avaliado nesse momento. O outro foi um fracasso. Cara, guys, não tem mais dinheiro. Tem 100 mil. O pessoal está cansado. Está nervoso aqui no escritório. Vamos fazer uma atualização grátis para o Pong. A gente vê aqui, ó. Novo modo de jogo. Novas missões. Novos efeitos sonoros. Novos gráficos de fundo. Melhorar o desempenho. Melhorar os controles. Vai custar para a gente 11 mil. Vamos fazer essa atualização, guys. Para ver se o jogo vende, velho. Porque está difícil, hein. Vamos lá. Beleza. O Pong começou a dar uma melhorada ali nas vendas. Mas a gente ainda está no prejuízo dos dois games, cara. Pode ser, cara. O que a gente está fazendo de errado? O que a gente está fazendo de errado? A gente precisa vender. Vixe, mano. Vamos lá. Atualizações e DLC. DLC. Grátis. De novo. Só que dessa vez do PTA. Ai, vamos colocar tudo, cara. Vamos apostar aqui nossa grana. 15 mil. A Boss Star Games não pode falir, velho. Beleza. Vamos ver aqui. Desenvolver uma higiene. Se a gente consegue agora. Porque não estava dando para desenvolver a um real. A um real games, caras. Nível de tecnologia. Ativar ou desativar tudo. Ok. Gênero especial. Habilidade. Plataforma especial. Abate 1. É isso aqui. Ainda não tem como fazer. Preciso de um recurso que não está disponível para mim. Parabéns. Agora você publicou seu jogo. Continue assim. Familiarizar com o motor. Terminamos o tutorial. Olha, galera. E nossos games estão fracasso. De vendas, mano. Eu não esperava isso, cara. Eu não esperava isso. Eu não esperava isso, cara. Cara, vai descansar. Vai descansar. Você não quer descansar? Vai descansar você também. Vocês não querem descansar? Vamos lá. A Publish iniciou a campanha de marketing para PTA. Oh, rapaziada. O marketing está dando certo. Ali já estamos saindo do prejuízo. O PTA começando a vender, hein. Vamos colocar essa galera aqui para trabalhar, mano. Vamos fazer uma atualização. Uma DLC, mano. Outra DLC, sei lá. Atualizações e DLC. DLC, atualização grátis aqui do PTA. Novas missões. Melhorar os controles. Melhorar o desempenho, mano. Opa, você gostaria de participar da convenção Mad Games esse ano? É, são esperados aproximadamente 16 mil visitantes. Stand pequeno, 6 mil. Stand médio, 10 mil. Stand grande, mano. Vou pegar o médio. Certo? Selecionar o jogo. Pode ser o PTA. Eu só tenho o PTA. Eu só tenho o PTA. Outro jogo não pode, mano. Selecionar o console. Eu não tenho, velho. É isso mesmo. Vamos lá. A gente ganhou 673 fãs. Foram vendidos 18.400 ingressos. Beleza, velho. 4 mil pessoas visitaram ali. A gente ainda está no prejuízo do PTA, guys. A gente está com... Está meio ferrado, né? Então vamos lá. Vamos tentar lançar mais uma atualização para eles. Talvez eu acho que a gente vai falir se continuar dessa maneira, né? Vamos lá. Atualização do PTA concluída. A gente vai ver se a gente consegue desenvolver um novo jogo, né? Nossa, caras. Nossa, caras. Vamos lá. Tax Detetives. Vamos colocar esses detetives aqui. Crianças, grupo ativo. Escolha o meu alvo. É todos. Meu alvo é todos. Jogo padrão. Ainda não liberou mais nada. A comprar Engines. Estamos sem Engines, velho. Estamos sem Engines, velho. Não tem nada para comprar também. Plataforma Byte. Aqui está tudo ok. Vou tentar deixar o mais padrão possível aqui, velho. Diminuir um pouco. Aumentar um pouco isso aqui. Focar na jogabilidade, conteúdo, iniciante e visual. Isso aí. É uma aposta. Você deve dar um nome ao jogo. O nome do jogo vai ser Tetris, mano. Vai ser Tetris mesmo. Opa. Beleza, galera. É a nossa última... É a nossa última cartada, hein. Lançar esse game aqui para tentar salvar a empresa. A empresa está falindo já no primeiro... No primeiro ano de existência, cara. Meio 7, segunda semana, guys. Ó, o PTA deu uma boa aquecida nas vendas, mas a gente continua na... Na... A gente ainda continua na... Como é que fala? No prejuízo, mano. A gente vai ter que mandar embora aqui, hein. Ó, corrida e bicicleta são os gêneros que estão em alta no momento, né. Alguns fãs foi desenvolver para jogadores avançados. Que é isso? Corrige os bugs logo desse game aí. Então é isso aí. Tá terminando aqui, guys. Ó, falta pouco para concluir o desenvolvimento. Ainda falta corrigir alguns bugs. Esse vídeo vai parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo game... No próximo vídeo. Para descobrir se a empresa Bostar Games vai continuar no mercado de games ou vai falir. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, falou e até mais. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti